E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, finalzinho de domingo aí, né? 7h30 e pouquinho da noite agora. Vamos lá bater um papo? Daqui a pouco eu vou voltar numa outra live, aí vai ser no YouTube, né? Junto com o Instagram também, claro, que a gente vai fazer uma aula de estatuto da igualdade racial. Como é que você tá, Edu? Você tá bem, cara? Tomara que sim. Bora lá, bora lá. Amanhã a gente tem um evento muito top, tá? Essa semana toda, aliás, a gente vai ter a semana da PF. Os professores do DSL todos já estão aqui em São Paulo. Vai ser um evento ao vivo aí. Muito top mesmo, acho que vocês vão gostar pra caramba. No trabalho e tentando assistir o Japão? Tá certo. Boa noite, Dani. Como é que você tá? Tá bem? Estou dando forte? Boa noite, boa noite. E aí, como é que foi o domingo de vocês? Estudaram? Trabalharam? Pronto. Estou preparado e querendo ir pra Tabatinga? Tá certo. É, tomara que sim, né? Tomara que não, na realidade. Mas você pega uma notação um pouco melhor, né? Só monstro amanhã, hein? Sim, amanhã vai ser um dia incrível. Cara, vai ser um evento aí que vai estar todos os professores da SEO, da PF. Vai estar, ó, Guilherme veio dos Estados Unidos, Notário já chegou, Alexandre Soares chegou, Ana Paula, Beck. Eu, vai estar todo mundo lá, só pra poder ficar à sua disposição pra falar um pouquinho dessa prova da Polícia Federal. Eu tenho certeza que, se você tá em dúvida se você vai fazer a Polícia Federal ou não, né? Essa semana você vai se decidir, eu tenho certeza disso. Quero nem saber, você vai me passar na Polícia Penal da Paraíba? Claro, é, Lucas. Isso aí é o que a gente quer, né, cara? Eu tenho pra mim, né, que o que a gente faz é só potencializar a sua própria capacidade, tá? Porque qualquer um de vocês aqui tá plenamente capacitado a ser aprovado na prova da Polícia Federal, Polícia Penal da Paraíba e tudo mais. O meu foi estudando, se eu salvando vidas, isso aí, Cris, né? A gente tem que estudar. Cris, você tá estudando pra PC Rio Grande do Sul, né? Se não me falha a memória. Melhorei, não. Na realidade, eu tô com... Agora tá doendo, assim, estranho, né? Porque é um problema no pescoço, que irradia no ombro e tá doendo o cotovelo. Fogo, né? Essas dores de nervo é bem complicado. Professor, o cômodo da PMC Ará tem acompanhamento do senhor? Claro que tem, todos os cômodos do senhor têm nosso acompanhamento, tá? A gente tá em firme e forte. Terminei de gravar o app pra vocês. Hoje eu vou terminar de gravar o Estatuto da Igualdade Racial. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Depois eu vou pra Convenção Americana de Direitos Humanos. Vou gravar pra vocês crimes contra a liberdade individual. Em seguida, uns temas de processo penal. Tá bom? Isso mesmo, né, Cris? Tá vendo como eu lembro de vocês? Boa noite. O meu foi faxina desse exercício. Ah, deixa eu te falar um negócio. Você, quando tá estudando ou fazendo faxina e tudo mais, você coloca o áudio da aula? Experimentem fazer isso. Vocês todos que estão aqui na live, no dia que vocês estiverem lavando louça, arrumando a casa, ou indo pra academia, passeando na rua, dirigindo? Coloca o áudio das aulas de direito. Você vai perceber que você vai conseguir utilizar esse método como revisão. Eu acho que funciona muito bem, tá? Depois que passa o pré-edital, parece que é mais difícil voltar ao foco principal? Como assim? Não entendi. Vamos lá. Amanhã eu vou comprar. Tentei hoje, mas deu um probleminha no pagamento. Então, vem amanhã, Gabriel. Não deixa de vir, não. Tô malhando, fazendo isso. Melhorei muito, tá vendo? Ô, Lari, conta aí pra gente. Não funciona? Eu gostava de ouvir áudio quando tava malhando, sabia? É meio que você faz uma revisão. Sem querer você tá escutando lá, você vai fazer uma revisão. Experimenta fazer isso. Eu acho que é interessante. Professor, o conteúdo de direito da PC Espírito Santo investigado está bem compacto. Acredita no edital mais forte no direito? Assim, eu acho que não vai ser muito longe disso que tá no edital, no que a gente tá trazendo pra você, não, tá? A PC Espírito Santo, a última prova no direito, não foi tão pesado. Mas vá por mim. O que tem lá é suficiente pra você vir forte. Se eles aumentarem as matérias, não tem problema. A gente vai aumentar pra você. O patrão gosta? É, esses cada uma de vocês, né? Moussi? Aí sim. Ainda apanhando na contabilidade. Isaac, você vai apanhar muito ainda na contabilidade, mas aí chega uma hora que você vai começar a bater, né? E quando você bater, vai ser na época da Polícia Federal e você vai estar forte. Lança uma plataforma que possa dividir mais no acesso. Não tem como, Patrícia. A gente não faz dessa forma, né? O acesso é individual. Hoje, inclusive, teve um aí que tava no grupo... O cara... Assim, eu até admiro, né? A coragem, né? O cara tava oferecendo o curso do DSO, né? Vendendo o curso do DSO. Rateio. Dentro do grupo do DSO. Cara, uns quatro alunos me mandaram. Já tomou aí uma invertida, né? Acho que o advogado já fez até o BO. Ficou ouvindo o DSO Cash? É bom. Eu, particularmente, acho que dá pra fazer uma boa revisão ouvindo o áudio. É mais ou menos isso, né? Pra quem tá pegando a... Quem ainda não testou, testa se não gostar. Deixa eu ver... Cadê? Deixa eu ver... Opa, peraí. Ainda não sou o DSO, mas todas as lives fazendo algo e já aprendi muita coisa. Que massa. O ensino é tão objetivo que você aprende de fato, não decorando. Vem pro DSO, Sofia. Por que você ainda não veio? E aí, Jair? Como é que você tá, cara? Boa noite, professor. Acabei de finalizar meus estudos. Concurso de crimes. Esse assunto não errou nunca mais. É bem legal, né, Henrique? Você aprendeu aquele esqueminha que eu falei pra vocês, né? Você conta a quantidade de condutas, né? Se você solver a quantidade de condutas, você sabe se é concurso material, se é concurso formal, próprio, impróprio. Na realidade, essa parte, Henrique, de concurso de crimes, depois que você aprende com o DSO, isso não é mais direito. Isso se torna raciocínio lógico, né? Você percebeu isso? Domingo atrevido? Pois é, né? Minha camisa do 100% atrevido ainda não chegou. Eu tenho que começar a usar. Pode fazer uma mentoria sobre como estudar a lei seca? Como marcar o que é mais importante? Barreto, eu falei pros alunos hoje mais cedo sobre isso, tá? Uma dica que eu dou pra você de letra de lei é costume. Primeira coisa, você vai ter que ter esse costume de ler a lei. É importante. Mas toda vez que você é aluno da SO, por exemplo, você viu na aula teórica que eu destaquei algum artigo como sendo importante, eu expliquei esse artigo, vai e grifa ele no plano de leitura. É importante, tá? Ajuda bastante. Ou mesmo quando você separa algumas questões pra fazer, você viu que aquele artigo específico tá sendo muito cobrado pelas bancas. É um artigo que eu destacaria. Isso facilita você ter um direcionamento maior quando você vai fazer o plano de leitura. Ok? Na corrida, Pedro? Funciona também, né? Ah, entendi. Pré-edital do DEP em Paraná depois da própria Fiquei devagar pra estudar pra PF. Não faz isso não, cara. Porra que a Polícia Federal tá chegando. Professor, cinco horas líquidas por dia é um bom tempo de estudo? Robson, eu não sei o que é a hora líquida de estudo, tá? Eu não sei de onde inventam esses termos. O que é a hora líquida de estudo? É do momento que você senta a bunda na cadeia e do momento que você levanta? É isso que é a hora líquida? Cinco horas é uma quantidade que eu, particularmente eu mesmo, nunca consegui ter tempo de estudar, né? Porque eu trabalhar, fazer faculdade. Ah, cinco horas é um bom tempo de estudo, né? Professor, graças a Deus, tá demorando essa autorização da PF, né? Eu já tô louco esperando essa autorização, né, bicho? Tá no Ministério da Gestão e Inovação. Então já tá fora do Ministério da Justiça. Cara, assim que sair de lá, o concurso vai andar muito rápido. Na plataforma nova vai ter algo do time só. Os áudios? Não entendi. Isso é verdade, né, Natasha? Vai ajudar o concorrente? Não funciona, né? Fala aí, como é que você tá? Aluno Brito, como é que você tá? Hoje me tornei um DSO. Opa, que legal, Mari. Depois você manda mensagem pra mim, se você tiver qualquer dúvida. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Pinteou o cabelo hoje, Leandro? Não, meu cabelo tá meio amassado, né? Não sei o que aconteceu. Teve um aluno que falou, Juliano, você mudou de barbeiro, né? Sua orelha tá maior. Velho, o que eu tenho de fiscal de beleza nesse DSO não tá no gibi, né? É cada pitelzinho de aluno que eu tenho falando que eu tô orelhoso, que eu tô careca, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Que brincadeira, né? Boa noite, professor. Anda fazendo o quê? Trabalhando. Tá mais bonito. Tá vendo? Aí, ó, outro aí, né? Dá pra estudar pra Polícia Penal da Paraíba e depois PF? Ou melhor escolher um? Olha, eu acho que as duas prós vão acontecer ano que vem, tá? Eu, particularmente, se você quer PF, e assim, quer PF e de repente quer fazer Polícia Penal da Paraíba. Eu ficaria na PF e deixaria ver o que vai acontecer na Polícia Penal da Paraíba, né? Mas, enfim, cada um sabe o que acha melhor nessa estratégia. Essa questão de se tornar raciocínio lógico é bem real. Onde está acontecendo isso comigo. E acontece mesmo, né, Dani? Porque quando você começa a entender a lógica do conteúdo, você percebe que você consegue raciocinar em cima disso. Não sei se você já percebeu também outra coisa que eu acho muito interessante. Quem é que está apegado no plano de leitura? Está conseguindo fazer bem o plano de leitura? Botam eu aí que eu vou fazer uma pergunta pra vocês. A lei esquematizada da SEO é muito boa pra produzir. É muito boa. E dá muito trabalho de se fazer, tá? Juliano, te indico pra todo concurso que me pegou. Ah, que legal. Que massa. Obrigado, tá bom? Ô, Patrícia. Boa noite, Weasley. Foi assim que fiz com alguns artigos que sempre levavam fundo. Tá vendo? Apreendi na hora. Isso ajuda muito. Tem notícias da PF administrativa? Thaís, ainda não, tá? Deixa eu ver aqui. Não encontrei a página da SEO um curso específico pra PF. Claro que tem. Mas o que acontece, o Elon? Porque a gente suspendeu a venda pra amanhã. Amanhã vai ter uma ação muito legal. Você vai poder pegar com desconto. E mais, além de você pegar com desconto, você ainda pode concorrer a uns negócios bem bacanas, tá? Fica de olho às oito horas. Então, o Cabral, hoje você mandou uma mensagem falando que a sua esposa quer estudar pra PRF, né? Você já é aluno da PF. Cara, tudo aquilo que a gente traz pra você na PF, as mesmas ferramentas você tem na PRF. Vale muito a pena. Se você tá gostando da PF, você pega o da PRF e vai funcionar super bem, tá bom? Cadê? Eu estava um pouco sumido das suas lives, socado nos estudos. É, eu estava meio sumido mesmo. Cadê? É o carinho do aluno, né? A diversão de você só tomar conta da minha vida? Tá certo. Sai os TABs, tá? Da PP Goiás e da PP Bahia. Eu só tinha parado de estudar. Não pode parar de estudar, né? Olha, Cassiano, o como da PF ele é focado pra PF. Vai te ajudar na civil? Vai, mas o foco é PF, né? Cadê? Cadê? Mandou bem, né, Ana? Mandou bem demais, Ana Carla, fez aí 17 de 20 e não foi de qualquer prova, tá? PC Pernambuco foi uma prova pegada. Foi uma prova pegada. Aí, ó, aí, ó, olha que legal, né? Olha que massa. O aluno Brito, você já é aluno um tempo, né, Brito? Você já é aluno nosso em pelo menos um ano e meio, dois, talvez? Você está fazendo quase dois anos de DSO. Aprovado dentro da turma da PMDF. Um dos concursos, um dos, não. O concurso mais difícil de polícia militar que nós tivemos nos últimos anos foi PMDF. e o aluno Brito cravou aí a aprovação. Sem contar que ainda foi no DF, né, cara? Que o salário de polícia militar é super bom, né? Pô, pra mim, você entrou, na minha opinião, na nata de polícia militar do país. Tá vendo? A galera aqui que falou do plano de leitura. Você já começou a perceber que se você faz o plano de leitura, faz ele direitinho da reforma que a gente está falando, você começa a acertar a questão mesmo sem saber por que você está acertando? Não dá aquela sensação estranha que você olha a questão, olha, eu não sei por que está certo, mas eu sei que está certo, você marca. Ou você olha assim uma alternativa, não, isso aqui está errado. Às vezes você não lembra o que é na hora que você lê, mas tem alguma coisa que está errada aqui. Aí com cuidado você fala, não, é esse tema que está errado aqui. eu acho que isso é muito interessante. Quando você começa a dominar muito o texto de lei, você começa a acertar questões meio que no automático, né? Você começa a acertar questões no automático. Não sei, Natália, se vai derrubar as vagas aí para as mulheres na PP Goiás. Possível, é possível, né? Mas vamos, tem que aguardar, né? É viável estudar PF, PRF e incluir PMC. Vai fazer merda, né, Gabriel? Estudar PF, PRF e ainda PMC hará três provas nada a ver com a outra. Primeiro que eu não estudaria PF e PRF junto. Isso daí é bom para vender curso, vender dois cursos juntos. As provas não são próximas uma da outra, não vão acontecer e não é a mesma coisa. Ah, mas cair direito nas duas. É diferente a pegada. É diferente a pegada. Alguma notícia sobre nota de código de PP se hará? Não, amanhã vocês vão saber, né? 80% do edital batido PRF. Opa! Vale a pena migrar, com certeza. Galera, eu acho engraçado isso, né? Vocês viram para mim e falaram, olha, será que vale a pena ir para o DSO? Será que eu vou conseguir evoluir com o DSO? Galera, o Gui, se você olhar, quer ver? A galera que está aqui na live agora sempre fala isso. Quantos chegaram no DSO falando assim, eu tenho uma boa base? Aí começaram a estudar, né, com o combo, com o DSO e perceberam que a base não era tão forte assim. Eu tenho certeza que você vai aprender muito aí com o DSO. Cadê? Tá vendo? Real isso, né? Comigo é assim, tá vendo? Isso acontece muito mesmo, tá? Vá por mim, tá? Ajuda muito você com o plano de leitura, você começa a acertar questões que você nem às vezes, tipo assim, você está tão acostumado a ler um determinado artigo que quando ele está escrito de uma forma equivocada, você já, na hora já mata, né? Isso ajuda muito, tá? Aqui, ó. Sério, né? O Pugui que perguntou se ajuda muito. Formado em Direito aqui, me senti um macaco. Ai, ai. Eu não tinha base nenhuma, zero mesmo. Eu cheguei com essa ilusão de base, virei concorrente e depois desce, ó. Legal. Aí, tá vendo? O Brito chegou aí, já é concursado, agora, né? PMDF vai começar o curso de formação e forte é com a gente, né? O DSO tem PDF de lei seca? Tem, né? Todo o curso, como o nosso, tem um VADMECO específico. Aí, ó, o Jonathan aí, né? Fez PC Pernambuco. Uma excelente prova, né? Já joguei muito dinheiro fora com o cursinho. Penso que agora é minha hora de te avançar. Vem, ô Pedro, vai dar certo, cara. Guimarães aí na área. Matéu DSO é sensacional. Que bom que você gosta, né? Eu acho que essa é uma combinação boa, né, Manoela? É, plano de leitura, PDF de aula, você mata legal. E aí, ainda com o radar DSO, facilita bastante. Indica um filme? Cara, eu assisti um filme muito engraçado ontem. Nossa, mas muito, muito engraçado. É, eu já tinha visto os memes desse filme, mas eu nunca tinha assistido antes. Vocês já assistiram? É, Família do Bagulho. Meu irmão, que filme engraçado, velho. Nossa Senhora, eu ri demais da conta. Muito, muito bom. Altamente recomendo, tá? Estudo na biblioteca de Estácio em Fortaleza. Todos que estudam para concurso estudam pelo DSO. Olha que legal, né? Tá vendo? Que bacana, né? Mas, em Fortaleza? Você tem certeza? Estudo na biblioteca de Estácio em Fortaleza. Todos que estudam para concurso estudam pelo DSO. Mentira. É mentira, ô Barreto. Por que o DSO não é conhecido no Ceará, porra? O DSO não é conhecido no Ceará. Olha que atrevimento falar que todo mundo lá na biblioteca da Estácio estuda com o DSO. Aí é foda, né? Aí não dá para acreditar, né? E é isso, Arthur. Sempre vocês vão ter esse contato comigo. Vai continuar a marcação dos artigos das leis. Vou. Eu ia fazer hoje, né? Mas, como eu preferi gravar a aula de Estatuto da Igualdade Racial para vocês, e como eu estou tentando adiantar as leis, eu vou deixar isso durante a semana. Vou ver se eu consigo fazer hoje à noite ainda, pelo menos mais uma, né? Eu percebi que o que vocês estão com mais medo são as leis de direito administrativo. Concorda, não? Elas que têm dado mais trabalho para vocês saberem nos artigos, né? Eu vou fazer sim, fica tranquilo. Não, não é família do barulho, não. É família do bagulho. Massa aí, ó. Pô, que legal. Aluno Brito aí. Tem uns alunos, né, que os caras viram meio que cativo do DSO, né? Então aí, desde sempre, o Brito é um e aprovado no PMDF. Que atrevimento, né, Andréia? Não, está errado, Matheus. Dessa hora é conhecido no Ceará, não. que legal, Iara. Vai ter cronograma redação? Não entendi, Edinaldo. Aqui tem espiões do Imparável? Deve de ter, deve de ter, né? Ai, ai. Sou daqui do Maranhão. Na biblioteca, eu olhei um cara do meu lado assistindo suas áudas. Fiquei puto. Maranhão, a gente está esperando a prova da Polícia Civil, né? Mas, cara, eu não sei. Faz aí a votação nessa live. Qual é o estado mais enrolado para concurso público? Para mim, tem que disputar Riauí, Tocantins e Maranhão. Cara, esses três estados, Mato Grosso do Sul também é foda, né? E Mato Grosso. Cara, esses estados, eles prometem concurso e nunca a porra do concurso sai. É impressionante. Não, Santa Catarina ainda sai, tá? Mas, cara, quando a gente pega aí Tocantins, Maranhão, é, é, cara, é muito enrolado, bicho. É muito, muito enrolado. Piauí? Não, Santa Catarina sai. Santa Catarina ainda sai. Eles prometeram o PM Santa Catarina e saiu, né? Santa Catarina, PC talvez saia. Rio Grande do Norte também não é de enrolar, não, tá? Rio Grande do Norte desenrola. Maranhão, não, Acre também enrola. Mas, para mim, Tocantins, Maranhão e Piauí? Puta que eu pariu, cara. Puta que eu pariu. Não, Amazonas tem, tá? Amazonas teve, inclusive, um recente, né, que foi a prova da Polícia Civil do Amazonas. Eu não sei se vocês sabem, né, acho que o maior salário que tem de Polícia Civil no país é, acho que o DF e o Amazonas. Paga-se muito bem. Não, Rio Grande do Janeiro não dá para falar isso, não, né? Você viu aí que os caras prometeram PME, PME já demorou, né? Mas, por isso, o Penal do Rio de Janeiro deve sair logo. Dani, escolhe minha discursiva para correção. Vocês têm que mandar para o atendimento, né? Hoje eu vou corrigir seis. Eu já li as discursivas de hoje. Galera, tá engraçado. Tá bem engraçado. Se eu ainda sou delegado federal, não, eu larguei a PF ano passado, em maio. Rio Grande do Sul está demorado. Rio Grande do Sul, na realidade, eles não prometeram prova para agora, né, Cris? Assim, há uma expectativa que saia brigada em breve e eu acho que a gente sabe que Rio Grande do Sul está precisando da Polícia Civil também. Parece que saiu o cupo de remoção no Rio Grande do Sul. Vamos aguardar, né? Eu não sei se o fato da catástrofe que teve, da enchente, vai afetar os concursos. Mas, enfim. Jonathan, já tem uma base nos estudos. Fico na dúvida se devo sempre estar assistindo as aulas novamente ou se foco somente em questões de revisão. O que me diz? Patrícia, assim, se você já viu com a base do DSO, quando chegar no cronograma e aquele tema se domina, dá uma olhada rápida no PDF, pelo menos. Não se fie apenas em fazer questões, tá? Eu acho que é importante, você que tem a possibilidade de utilizar o material, faça uma revisão por ali, usa o card, usa o flashcard que vai te ajudar bem também. E aí, Jana, tá melhor. Na realidade, a dor saiu do pescoço e agora está irradiando o braço, né? E eu não sinto esse dedo mais. Esses dois dedos, eles estão com o movimento prejudicado, tá dormente. brigada militar do Rio Grande do Sul vai ter preparação, vai depender com o MM concurseiro, porque a prova de brigada do Rio Grande do Sul quase não cai direito. E aí, Jean, um abraço pra você, cara. Estava fazendo a redação, só ouvi a voz do Juliano na minha mãe. Que isso, André? Eu não falo desse jeito, não. Que isso? Estava fazendo a redação, só ouvi a voz do Juliano na minha cabeça, eu não perguntei isso, porra. Não, que isso? Eu falo de um jeitinho mais sereno, não? Vai dar certo. Mas eu falo pra vocês, cara, assim, em redação da PP Goiás, você vai ter que ser bastante inteligente na hora de estruturar, né? É um desafio, claro que é, porque você vai ter que saber ter uma estrutura boa de resposta e tem que responder bem. O que fez se eu largar o concurso de delegado da PF? Eu sempre quis ser professor, o Fábio, então ser professor era um sonho da minha vida. E quando eu tive a oportunidade de começar a dar aula e percebi que dar aula, continuar como delegado ia atrapalhar um pouco isso, né? Eu resolvi sair. Sair nas emoções, então. Remoção é um primeiro passo pra gente começar a pensar numa nova prova, ok? Ah, direito à cabeça. É, mas porque o povo começa a inventar, né? Não sabe a resposta, começa a inventar direito. Fica legislando lá, né? E se Minas Gerais tá bem próximo, eu acho que é próximo. Bem próximo, eu não sei, né? Mas já foi definida a banca, então isso pra mim é próximo. Pode deixar que eu tô me cuidando. é assim, eu falei hoje mais cedo, nem um dia eu me arrependi de ter largado a Polícia Federal. Ao contrário, eu acho até que eu poderia ter largado um pouco antes, mas eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer no momento certo, né? Eu acredito muito nisso. Eu não falo muito de religião porque eu acho que muitas pessoas utilizam a religião pra engajamento e eu acho isso aí algo chato, né? Mas eu não sei o que vocês pensam, se vocês acreditam em algo ou não. Mas eu sempre acredito que quando você faz o que é certo, né? Se esforça, corre atrás, tá seguindo o seu caminho e ainda não deu certo, é porque o que é teu tá guardado e ainda vai chegar lá. Eu, algumas reprovações que eu tive, por exemplo, em concurso público, eu nunca entendi. Por exemplo, a do TRF2. Cara, foi uma reprovação muito dolorida pra mim. Pra quem não conhece, né? Que tá chegando mais agora no DSO, eu fiz algumas provas depois que eu fui delegado federal pra juiz. E uma das provas que eu queria muito era juiz federal da segunda região, que é Espírito Santo em Rio de Janeiro. Na realidade, quando eu entrei no direito, a minha vontade era fazer essa prova. Eu entrei pensando, ah, eu vou fazer pra juiz federal porque eu ficaria no Espírito Santo. E eu reprovei nessa prova, eu tentei duas vezes. Uma, nas duas eu reprovei na sentença penal, mas uma foi muito próximo de eu conseguir, muito, muito próximo mesmo. Foi coisa de décimos, dois, três décimos. isso me deixou muito triste, né? Porque eu não tinha feito uma sentença ruim, ao contrário, o mérito da sentença eu tinha acertado, mas a estrutura, alguma coisa, o examinador não gostou e me reprovou. Naquele momento, eu já tinha reprovado em várias outras provas, né? Porque a gente vai aprendendo isso, eu percebi que não era a minha prova. Cara, porque eu tinha ido muito bem na primeira fase, tinha ido bem na discursiva, e na sentença, que é penal ainda, né? Eu já era delegado, eu não consegui passar. E deu aquele gosto amargo, sabe? Falei, pô, que merda, né, cara? Eu fiz o melhor que eu podia, não deu certo, e assim, não era algo que eu não sabia, era algo que eu sabia a resposta. E eu pensei, pô, então realmente não era. Hoje, eu dou graças a Deus, assim, por não ter passado. Por quê? Porque se eu tivesse passado nessa prova, eu não teria virado professor, né? Porque foi logo depois dessa prova que eu já dava aula em presencial, né? Que eu falei o seguinte, cara, quer saber? Eu vou agora começar a dar aula, né? Focar mais nas aulas, porque tá saindo a minha remoção pra São Paulo, né? Eu tô saindo de Rondônia pra São Paulo, e daí pra mim, tudo bem, morar em São Paulo é o lugar que eu sempre quis morar. Então, eu comecei a investir e ir dar aula. Pararam pra pensar nisso? Então, foi uma reprovação que, pra mim, foi muito importante. Porque mudou a minha vida, né? Porque se eu tivesse passado, eu teria seguido outro caminho. E o outro lado também, eu acho que acontece. Sabe aquela prova que parece que não é sua? que antes, no período do estudo, alguém da tua família fica doente, ou você mesmo fica doente, aí você vai fazer a prova, tem um monte de perrengue, contratempo, dá tudo errado, briga no relacionamento, mas você vai e faz a prova, você olha no índice da prova, não tem nada do que você estudou, mas aí você já tá meio que desesperançoso e a prova vai dar certo. A prova do Polícia Federal foi assim pra mim. Eu estudei com o edital aberto, tudo pra dar errado, reprovei na prova discursiva, precisei fazer recurso, consegui no administrativo, não consegui o TAF, só consegui no dia do TAF, reprovei no exame médico. Cara, eu tava correndo pra conseguir formar, tinha tudo pra dar errado, mas Deus quis que desse certo. E graças a Deus que deu certo, porque se eu não tivesse passado pra delegado federal, com certeza eu não estaria aqui dando aula pra você. Então, eu entendo que o teu caminho, o que dá certo e o que dá errado, é pra você chegar onde você tem que chegar. Eu acho que isso, pra mim, é algo que ficou muito claro. Todas as vitórias e derrotas que você tem na vida, vai te preparando pra algo que você vai ter que enfrentar lá na frente. Eu acredito muito nisso. Então, por isso que hoje, quando um aluno chega pra mim e fala, poxa, professor, não deu certo, eu fiz tudo certinho. E a gente sabe, a gente acompanha os alunos, a gente sabe que às vezes, pô, tem aluno que eu olho, eu nunca gosto de falar isso, porque eu sei que é uma pressão que eu não preciso colocar nele. Mas tem aluno que eu falo, cara, esse cara vai passar. Assim, olhando assim, convivendo com o aluno, eu falo, esse cara vai passar. E às vezes ele não passa. E eu fico pensando, pô, por que será que ele não passou, né? Eu tenho isso. Talvez não era o momento ainda, né? É um livramento, às vezes, né? Então, não, a PF não proíbe, aliás, a única profissão que você pode ter, além de ser policial federal, é ser professor. Você pode dar aula, é autorizado. Mas tem uma série de regras, né? Você tem que pedir autorização, você tem que mostrar lá a documentação do curso que você dá aula, né? Dá um pouco de trabalho, né? Mas pode. Então, isso é importante, tá? É o que eu tava falando mais cedo. Não adianta vocês se pressionarem a ir no ritmo de estudo que você não consegue, não aguenta, e fazer uma preparação defeituosa, é melhor ir um pouco mais no seu ritmo, né? No seu ritmo. 65 pontos na PP Goiás dá? Não sei, a prova não aconteceu. Calma, velho, vai dar certo. O que é que você tem grande força? É, eu também acho, né? E vitórias e derrotas estão aí pra gente aprender com elas. Não, PP Alagoas não tá bem próxima, não, tá? Mas eu acredito que vai acontecer ano que vem. Nossa senhora, né? O Natan aqui. Chegou o aluno mais bonito e carismático. Puta que oparinho. Seu Natan, o aluno mais bonito, coitado, no mais feio, hein? Aí é duro. Bem antes, mas muito tempo antes, tá? A prova da PF vai acontecer anos antes da PRF. Vá por mim. Tem uma aba só da PF, tá bom, Thiago? Tem uma aba só da PF. Eu fiquei nove anos, quase dez anos como delegado. Quase dez anos pra delegado. Esse Espírito Santo deve ser ano que vem, tá bom? Vocês não tem que ter medo de prova, né? Vocês tem que ter, assim, tem que ter, vamos dizer, respeito? Não diria respeito. Eu acho que você tem que ter consciência. Você não pode subestimar uma prova jamais. Isso é fato. Mas você não tem que ter medo. A prova foi feita pra você vencê-la, né? E se não deu nessa, outra prova vai surgir. Tá bom? Vá por mim. Eu não sei se a Polícia Penal da Paraíba saiu antes da PF. Eu juro que eu não sei. Porque eu acho que a PF vai acontecer no primeiro semestre do ano que vem. 83 pontos no simulado da PF que você fez do DSO. É uma boa nota. A ciência no lógico tá muito tenso pra entender. Vale a pena deixar de lâmina. Não, porra. Não. Você não pode largar o Gileika. Raciocínio lógico de lado. Pô, quem dera a vida fosse tão fácil assim, né? Imagina. Tira assim, ah, eu não gosto disso eu vou largar de lado. Pô, não dá, né? Você tem que estudar. Tem que encarar. Oi, Ednilson. Como é que você tá, meu camarada? Ednilson, professor de trânsito. Super gente boa. Extremamente competente. Um abração pra você, cara. Não, é. Você tá com dificuldade de entender a RNM você vai insistir, ué. Estuda a RNM. Tem que estudar. Tem que acreditar. Tá? Porque essa matéria ela vai ser um diferencial pra você na hora que você aprender. Tá? Vai ser uma matéria importante pra você. Aí também não exagera, né? Aí também não exagera, né, Jana? A gente vai pegando gosto. Quem é que gosta de RNM, porra? Eu gosto, né? Mas é porque eu sou de exato. Tá? Depois da PF, aí você vira a chave e estuda pra PRF com tranquilidade. Não desanima com a matéria, tá, Gileika? Não larga de lado. É importante você dominar. Então, isso acontece. Eu tava falando mais cedo hoje. Tem dia que a gente acorda mal, né? Assim, pô, ficou doente? Não dá pra estudar? Não precisa ir, mano. Depois você volta e estuda. Depois você volta e estuda. Jornada PF, manhã, às oito horas da noite. Maceió, eu tô querendo fazer, João. Vou esperar o edital sair pra ver como é que vem as matérias. Então, PP Goiás é uma prova que é eminentemente jurídica. É direito que vai te salvar. Né, Wagner? A prova da Polícia Federal é exatamente o oposto. Direito é uma das matérias sem menor peso. Mas isso não quer dizer que não vai te ajudar, tá bom? Virou a chave da PP Goiás, você quer fazer PF? Depois, depois da PP Goiás, você estuda. PP Pará, ô Fábio, assim, eu não consigo cravar se vai ser esse ano ou não, mas eu sei que essa prova não demora pra ter de novo. Não é mais difícil, na realidade, sabia? Ô Eduardo, né? Não é porque é difícil, é porque direito administrativo é um pouco mais abstrato. E o direito administrativo, ele correlaciona ideias que você não tá tão acostumado, habituado assim, né? Por exemplo, direito penal, mal ou bem, você tem contato com direito penal a todo momento. Concorda comigo? Direito constitucional é algo mais concreto também, é mais fácil de estudar. Mas direito administrativo, principalmente quando a gente vai falar de atos administrativos. Atos administrativos é uma matéria muito fechada em si mesmo, dentro do direito administrativo. É por isso que você sente mais dificuldade. Mas eu te garanto uma coisa, Eduardo, depois que você começa a entender direito administrativo, se torna um grande trunfo pra vocês. Assiste a aula com cuidado, que você vai evoluir bastante. O que tem a dizer da futura POF, né? Eu não sei. Eu acho que isso não vai ser aprovado agora. Vai ter uma grande discussão ainda pela frente. eu acho que é legal dar mais atribuição pra PRF. Eu acho. Eu acho que vai acontecer agora? Não acho que vai acontecer agora. Se vem delegado federal na próxima prova, com certeza. Com certeza vem. Cláudio, lei de licitação é uma lei que 10 de cada 10 alunos tem dificuldade, né? Porque é uma lei chata mesmo. A lei de licitação você não precisa saber ela inteira. Eu acho que você precisa saber menos de um terço dela. Ao contrário, tá? Eu te diria assim, real. Eu só estudaria aquilo que está nas aulas do S.O. Ah, mas Juliana você quer algo diferente. Foda-se. Aí pode errar. Ah, mas você está falando que pode? Pode. Você pode errar. Porque o custo-benefício de estudar toda a lei não compensa. Mas estudar as principais partes compensa muito. Qual o brincalhão, né? Nossa senhora! Largando essa vida de concurseiro. Vou virar modelo. Modelo de que, bicho? Ai, Jesus. Modelo de que, cara? Aí é duro, né? Então vem para o S.O., William. Você vai gostar bastante do S.O. A lei de acesso à informação é muito chata. Meu Deus, é muito chata mesmo, tá? A lei de acesso à informação é extremamente chata. E eu vou falar para vocês o que eu acho que vai cair dessa lei. Tá bom? Eu vou pegar os principais artigos. Na real, vocês querem que eu faça um curso teórico dessa merda? Acho que eu vou fazer um curso teórico de lei de informação. Mas aí eu vou destacar só os principais artigos que caem, tá bom? Porque é uma lei muito chata mesmo. Mas é verdade, cara. Tem coisas assim que você pode se dar o luxo de errar. Tem coisas que não, mas outras coisas você pode errar. Aí, tá vendo? Quem estuda com D.S.O. para licitação cai só o que a gente fala. Tá bom? Como da P.E.F. tem aulas diárias. Tá mandando minhas. Tem aulas diárias com todos os professores, né? Aí vai revesando. Óbvio. Óbvio, né? Você acha que eu vou ajudar o seu concorrente? Aí não, né? Aí não, né? Cadê? Mais ou menos. Meu que dizer é que mais ou menos. Acho que, assim, o núcleo duro que você fala, as principais matérias não mudam tanto. O ciclo de D.S.O. é como se pegasse na nossa mão até para... Isso. Isso é a grande verdade, né? Os cronogramas de D.S.O. são pensados muito nesse sentido. Cadê? Nossa, eu tô com muita dor nas costas. Puta que eu pariu. Véia fogo, né? Quando viaja, para de comprar besteira. Olha o que eu comprei para mim, né? Um massageador na... Como é? Auto massageador, né? Eu... Eu encontrei isso lá na Austrália. Eu carreguei essa porra na viagem inteira. Pesado pra caramba. Acho que quase seis quilos aí de... Massageador nas costas. Eu só ando com esse negócio para cima e para baixo e com aquelas bolsinhas de... de água... Sei lá, que você bota no micro-ondas para esquentar. É, quem não tem massagem tailandesa tem que andar com essas merdas, né? Ó, CNU é o maior besteiro que você podia... Eu te avisei, né? O Cleve, acho que você não tinha te falado uma vez. CNU sai o maior... Tira um... Tira o céu pela culatra, né? Adiaram a prova e a galera meio que sem saber o que faz. Se estuda para o CNU ou se não estuda e tudo mais, né? Foca na PF, porra. Como começar a estudar para concurso público? Pelo DSO, Paulo, vem para cá que você vai gostar bastante. Aí, que legal. Olha aqui a mensagem do café para concurso. Cara, de onde vocês inventam? De onde vocês têm tanta criatividade para inventar nome de perfil, né? Café para concurso. Comprei o Comoda PP e no início não estava entendendo nada. É impressionante como vocês ensinam a gente a estudar. Hoje tudo flui tranquilamente. É claro, isso aí é uma das coisas importantes que a gente faz para vocês, né? Eu sabia que ia ter um para perguntar. Não, não é vibrador. Então, não vou te emprestar, não. Tá bom, Bruno? Nem adianta pedir. Não é vibrador, não. É a bolsa térmica, assim mesmo. Mas eu faço atividade física. Assim, apesar de ser um frango, né? Que nem vocês falam. Chassi de Grilo? Eu treino todo... Pelo menos eu treinava, né? Todo dia. Vocês ficam aí falando que vocês não passam em concurso público. Porra, estudo pra caramba e não passam em concurso público. Olha o meu exemplo, bicho. Eu treinava todo dia na academia e olha o frango que eu sou, né? Claudio, seis horas é bastante coisa, né? Daria pra você fazer o cronograma do SEO e trabalhar com muita tranquilidade as suas dificuldades. Plano de leitura, né? dá pra equilibrar, amém. Ah, o que você acha muito bom. Que bom que você está gostando, Dino. Que legal, que legal. Carla aí, né? Tem que botar o produto. Ai, ai. O curso da PRF é muito difícil? Não. O difícil não é o curso. O difícil é a prova. O curso da PRF não é difícil. Ele é tranquilo, na realidade. O que é difícil é a prova. Brincadeira, Paula. Pode vir, você vai conseguir acompanhar muito bem. E você vai aprender a estudar com esse curso, né? Principalmente por conta dos cronogramas, aula diária pra você, todas as aulas novas, né? A orientação que a gente traz, você vai gostar bastante. É, na realidade, eu não estou contando a coluna, né? Eu estou com a hérnia de disco. Saiu aí o resultado da ressonância e a hérnia de disco. Não, nem tentei porte. Eu sei que é difícil conseguir porte de arma de fogo depois que você deixa de ser policial. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Paulo, de verdade, agora falando sério. Começa com o DSO, cara. Manda um direct pra mim inscrito que eu vou te ajudar. Se você quer PRF, é uma boa preparação porque você vai ter tempo de aprender e estudar. De verdade. Dá uma olhadinha. Não, eu não vou operar, não. A hérnia de disco que eu tenho é não preciso de cirurgia. Cadê? Galera, eu vou sair que daqui a pouquinho eu vou voltar, tá bom? Daqui meia hora a gente vai estar com vocês numa live, né? Estatuto da Igualdade Racial, tá bom? Vocês que ainda nunca assistiram uma aula do DSO, uma aula minha, vale a pena assistir uma aula teórica. Nem é de exercício, aula teórica mesmo. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Pai, esses dias eu mostrei ela aí. Mãe, é o capeta incorporado, né, bicho? Nossa, minha mãe é terrível. Cara, a minha avó, quando era viva, a mãe da minha mãe, a mãe da minha mãe falava o seguinte, coitado do seu pai, né? Só ele pra aguentar a sua mãe, porque sua mãe é muito chata. cara, a mãe dela falava isso, o pai dela fala isso, nós filhos falamos isso, né? E a velha tá ficando pior, cara. Minha mãe tá ficando esquecida. Esses dias, ó, pra você ver, né, como a mulher é chata. Ela é muito chata. Esses dias, ela tava brigando com meu pai. Sabe por quê? Porque ela virou pra ele e falou assim, você tá me deixando sem comer. Você tá me deixando sem comer. Aí eu olhei assim, uai, mas como assim você deixou ela sem comer? Vocês não saíram pra comer? Aí ele virou pro lado e falou, ah, ela esqueceu que ela saiu pra comer, pra almoçar, né? E daí, fala com ela, porra. Avisa pra ela que ela já comeu. Aí ele falou, ai, eu prefiro nem falar, porque se eu falar que ela tá esquecida, ela vai brigar porque eu não dei comida e porque eu falei que ela tá esquecida. É, pra você ver, como é que tá o negócio, né? Não, e ela, ela tá no nível terrível, assim, né? É, tô terrível. A minha sobrinha fala isso? A minha sobrinha fala isso? Ela chama meu avô, meu pai de Didi, né? que Didi é japonês, é avô. Fala, o Didi... Nossa, coitado, né? Não parece que ela é chata? Quem é chato não parece ser chato. Uma cadeira pra vocês? Olha, assim, eu recomendo você não comprar uma cadeira gamer, tá? Eu não acho uma boa, mas pega uma cadeira confortável pra você não ficar igual a mim, né? Eu tô com hérnia de disco. Há 17 anos, começar isso é um bom momento, né? Parece ser tão de boa. Minha mãe é de boa amarrada e dormindo, só. Amarrada e dormindo, ela é de boa. Mas quando a mulher começa a encher o saco, sai de baixo. E é engraçado, a minha sobrinha não chama a minha mãe de vó, né? Ela chama pelo nome. Chama o Lucila. Ô, Lucila, eu quero comer. A minha sobrinha chama todo mundo, assim. Não chama de tio, né? Tio Ju. Chama meu irmão de tio, a mãe dela de mãe e tal, mas a minha mãe, ela chama de... Ela chama de... Ô, Lucila. Ah, pronto. Se o segredo para ver se a minha de disco é repouso, eu estou fudido, né? Como é que eu vou... Como é que eu vou repousar? Se toda hora tem um aluno me enchendo o saco. Pronto. Se a hernia de disco cura com repouso, eu estou fudido, né? Eu nunca mais vou curar essa merda. Eu ouvindo que não recomenda cadeira game como é a minha dividida em dez vezes. Eu acho ela meio ruim, né? Eu acho que cadeira game é ruim, mas enfim. Daqui a pouco eu estou de volta. Valeu, pessoal. Um abraço. Até. Até. Tchau. Tchau.